E aí família, tudo verde, tudo tranquilo hoje? Queria pedir o apoio de vocês nesse vídeo aqui com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação aí, que eu sempre trouxe aqui, trazendo informações do Palmeiras, pré-jogo, pós-jogo. Hoje a gente vai bater um papo, tá? Tem informações. Então eu queria que vocês cassem comigo até o final, até pra vocês entenderem, porque a interpretação aqui tá difícil, viu? Daqui a pouco eu vou colocar uma lousinha aqui atrás pra gente fazer um desenho, pra ver se algumas pessoas entendem. Gente, peraí que eu já tinha gravado e voltei pra colocar esse pedacinho aqui no começo, porque eu sei que se eu não falasse, vocês não vão assistir até o final. Assiste até o final, que tem coisas importantes aqui, inclusive tem um desabafo meu também. Então eu queria que, por favor, sei lá, deu 15 minutos, mas assista aí 15 minutinhos, não dá tempo de assistir agora? Salva e assiste depois, tá? E eu queria muito saber a opinião de vocês também sobre tudo que eu comentei aqui. Um beijo e fiquem aí com o vídeo. Mas é isso, antes eu tenho um recado pra vocês, e na verdade eu queria fazer uma pergunta, né? Se vocês aí já sabem como aprender inglês, não sabem, então assista ao vídeo que eu vou deixar aqui e tire as suas conclusões. Acesse keepcalmelge.com.br e veja aí como é aprender inglês de verdade. Afinal de contas, aprender inglês na Keep Calm é como andar de bicicleta, né? Você nunca mais esquece. Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização, e tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma, ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse keepcalmelge.com.br Keep Calm and Learn Good English Empowering Your English Changing Your Life Eu já até coloquei aqui no título, olha aí, torcedor, que acabou de sair. E a gente vai falar sobre isso também, sobre o possível reforço que o Palmeiras pode estar ganhando hoje. Ainda não acredito, mas pode acontecer. E também sobre a estreia de um jogador, que seria, a estreia desse jogador seria do Renan. Eu já comentei, já falei dele pra vocês, inclusive quando o Palmeiras tava lá improvisando o Scarpa, né? Eu falei que ele seria uma opção, que ele é um jogador que joga pela lateral esquerda e também pode jogar como zagueiro. Inclusive, acho hoje que o Luxemburgo vai entrar com ele no lugar do Luan, porque eu falei no vídeo de ontem que o Luan vai ficar fora um mês. Até muita gente brincou comigo e falou Não, Cássio, isso não é um desfalque, é um reforço. Concordo, gente, é um reforço. A gente já fica preocupada porque falta peças de reposições, principalmente na zaga, né? Agora com a venda do Vitor Hugo, como eu falei pra vocês, tem o Hermes do Santos que tá sendo negociado, mas que pode estar à disponibilidade aí do Luxemburgo, né? Mas acredito que ele vai utilizar o Renan. Pelo que tudo indica, vai ser o Renan, Renan Felipe Melo ali atrás. Boa sorte pro garoto, né? Mais um garoto aí da base, que pode estar fazendo sua estreia no profissional e que ele brilhe assim como os outros meninos da base aí, que já brilharam muitas vezes. Quando eu falei de reforços, é porque saiu uma matéria ontem que o Everton e o Gabriel Menino poderiam estar atuando hoje contra o Curitiba. O jogo vai ser às 6 horas, né? Ontem teve jogo da seleção contra o Peru. Então, eles estão pensando aí na possibilidade dos meninos já, do Everton e do Gabriel Menino, já estarem disponíveis pra atuar. Eu acho difícil. Talvez estejam no banco. Acho que o Luxemburgo não vai forçar e colocar, tipo, o Gabriel Menino titular, o Everton já colocar ele como goleiro, até porque ele foi o goleiro titular da seleção. Então, acho difícil. O Gabriel Menino, talvez sim, porque, né, ele foi lá pra esquentar banco, coitado. Mas o Everton acho um pouco difícil, apesar de que eu vejo muita gente contestando já. O Jailson aí pedindo, ah, Everton, volta logo. Até porque, ah, depois que o Jailson entrou, a gente só perdeu. Gente, o problema não é só goleiro, tá? Ou quem dera. O problema do Palmeiras é muito maior que qualquer, que uma pessoa. A gente não pode culpar uma pessoa só, né? Igual eu disse da notícia que, ah, torcedor, olha aqui o que acabou de sair. A ESPN, tal, o site, não sei se todo mundo lê, normalmente tem gente que não gosta, né, de ficar lendo notícias aqui pelo celular e tal, acabou de postar uma matéria dizendo que, mesmo que o Palmeiras perder, o Luxemburgo não vai ser demitido do cargo. Segundo eles, eles buscaram informações com pessoas ligadas à diretoria do Palmeiras. Então, mesmo com uma derrota, com uma vergonha, com um empate, mesmo que o Palmeiras ganhe e jogue feio, o Luxemburgo pode não ser demitido. Se eu estou surpresa com essa informação, não, gente, não tô. Eu falei pra vocês que eu acho muito difícil o Galeote ter peito pra mandar o Luxemburgo embora. E lá atrás, no começo do vídeo, quando eu pedi pra você assistir esse vídeo até o final, é pra você entender, pra não tirar fora de contexto, e depois sair, gente, comentando coisa aqui, que eu falo pra vocês, às vezes a vontade de jogar a toalha, viu? Porque, ó, lidar com o ser humano não é fácil, não é fácil. É muita gente falando que eu tenho, ah, o que você tem contra o Luxemburgo? É pessoal, né? O Luxemburgo que foi tão vencedor pelo Palmeiras, eu sou eternamente grata ao Luxemburgo. O Luxemburgo e o Felipão, pra mim, são os maiores técnicos do Palmeiras. E eu quero que fiquem mesmo as coisas boas que o Luxemburgo fez pelo Palmeiras. Quando a gente perde a cabeça do Luxemburgo, que a gente fala, ah, eu quero que o Luxemburgo saia, eu vou repetir em alto e bom tom, pra que vocês entendam, não é só o técnico o problema do Palmeiras. Vou desenhar, vou pedir pro meu filho fazer um desenho, pra vocês entenderem. Não tô pedindo só a cabeça do Luxemburgo, ah, só o Luxemburgo tem que ser mandado embora. Não, não é. Gente, quando a gente fala do Luxemburgo ser mandado embora, é porque a gente vê um Palmeiras que não é treinado, é um catado. Gente, eu tô acompanhando aí, né, a Série B esse ano, pra secar o Cruzeiro, eu vejo o time muito mais compacto do que o Palmeiras. Ou os caras começam a tocar a bola, o outro já passa, daqui a pouco inverta a jogada, quando vê que não, já estão dentro do gol ali, fazendo gol, né. O Palmeiras não, o Palmeiras tá fazendo uma jogada, chega na área, volta lá no Everton. É chuveirinho, não tem uma jogada, não tem, o Palmeiras é desorganizado, é lento. Isso quem faz? O treinador ou eu? A Cássia que fala aqui? Ou o treinador que tá lá 24 horas, treinando, 24 horas não, né, mas o treinador que tá lá pra cuidar da parte tática do time. Então a culpa é de quem? Agora o problema é só o Luxemburgo? Se a gente mandar só o Luxemburgo embora, vai acabar os problemas do Palmeiras? Não, não vai. A gente tem uma diretoria omissa, a gente tem jogadores ali ganhando milhões e cagando, só come e dorme, sabe? Tão nem ligando mais pra nada, pra eles tanto faz uma derrota, uma vitória. Então assim, o problema é muito maior que tudo isso. Mas quando a gente pede a cabeça do treinador é porque a gente quer mudança, a gente quer uma filosofia diferente, mas não só o Luxemburgo. E quando eu li a matéria que o Luxemburgo pode não ser demitido hoje, mesmo com a derrota, eu não fiquei surpresa. É, eu vi muita gente também nos comentários lá, Cássia, vamos torcer pro Palmeiras perder pro Curitiba pra ferrar com o Corinthians. Não, a gente tem que perder pra pedir a cabeça do Luxemburgo. Gente, vocês me desculpem, mas eu nunca torceria pro Palmeiras perder. Gente, principalmente pra ferrar o Corinthians, sendo que a gente tá no meio do campeonato ainda. Sei lá, se a gente estivesse falando da última rodada, o Palmeiras tivesse classificado pra Libertadores, se fosse um jogo, né, que um jogo que não ia valer mais de nada pro Palmeiras, aí tudo bem, a gente poderia falar de uma derrota pra ferrar com o Corinthians. mas são três pontos, se o Palmeiras perder hoje pro Curitiba, são três pontos que pode fazer falta lá na frente. Odeio o Corinthians, quero que o Corinthians se lasque, acho que eles vão se lascar sozinhos. Mas, gente, pra mim, o Palmeiras hoje tem a obrigação de ganhar do Curitiba, o Curitiba que tá na zona de rebaixamento. O Palmeiras tem que ganhar e jogar bonito. Um empate pra mim hoje é uma derrota, gente. Vai falar pra mim que o Palmeiras não tem mais time que o Curitiba. Entendeu? Eu não consigo torcer contra, nem pra pedir a cabeça do Luxemburgo, por mais que eu queria, né, que ele fosse demitido, por mais que eu queira, na verdade, eu não consigo torcer o Palmeiras perder. Jamais. Admiro você, torcedor, que consegue. Respeite sua opinião, seu jeito, né, acho que cada um pensa de uma forma diferente, não vou te xingar por causa disso, apesar de que eu recebi muitos comentários defendendo o Luxemburgo. Ah, vai lavar uma louça, você não entende nada de futebol. Por que você não vai no lugar do Luxa? Por que você não vai treinar o Palmeiras? Primeiro, porque eu não sou treinadora, não estudei pra isso. Segundo, ah, porque você tá pedindo tanto Luxa, se ele for mandado embora, então fala aí um nome, vamos ver se você entende tanto. Primeiro, que eu também não faço contratações no Palmeiras, né, eu acho que o Palmeiras tem pessoas competentes pra buscar nomes pra substituir o Luxemburgo. Ah, vai lavar uma louça, você não entende merda nem o futebol. Eu lavo louça, limpo o caso, eu faço comida, e mesmo assim, eu tenho tempo de comentar de futebol, tenho tempo de falar de Palmeiras, tenho tempo de trazer informações pra vocês. Vocês gostam do que eu falo? Gostam de me assistir? Assiste. Você não gosta? Vaza? Não assiste o canal, gente. Acho incrível, a pessoa faz fakes e mais fakes pra ficar comentando, falando que isso porque eu sou mulher que eu não entendo merda nenhuma, ah, um monte de machista escroto, e eu não fico aqui me gabando, nem me vitimizando, ah, porque eu sou mulher. Não, eu ganhei meu espaço porque eu consegui como ser humano, tá entendendo? Que tem um monte de babaca aí, mandando os outros lavar a louça, mas caguei, eu faço tudo isso dentro de casa, ainda tenho tempo de falar de futebol. Agora, eu recebi um comentário também, ah, você não é intelectual. Meu amigo, você é intelectual, você fala bem, por que você não faz um canal? Eu tô aqui, o Palmeiras ganhando ou perdendo, eu dou a cara tapa, eu choro, eu brigo, eu fico feliz, mas eu tô sempre aqui, eu nunca me escondi atrás de um perfil. Eu sou a Cássia, pode procurar o Instagram que tá aqui embaixo, minhas redes sociais, Facebook, Twitter, essa sou eu. Eu não tenho medo de pedir, de criticar, de pedir a cabeça de um, de outro, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Agora, se você é tão intelectual e fala tão bem, por que você não faz um canal? Quem sabe você não vai ter mais sucesso do que a Cássia? Quem sabe você não vai conseguir mais público do que eu? As pessoas que estão aqui no canal, esses 111 mil inscritos que eu conquistei, eu conquistei com o meu esforço, porque as pessoas em algum momento assistiram e gostaram do que eu falei. Tá entenderam? Agora, se você não gosta, acha que eu falo merda, que eu não entendo nada, caguei, vai embora, vaza do canal, pega o Luxemburgo, bota no bolso, vai dar uma volta, vai ler um livro, sabe? Eu não sou obrigada a passar a mão na cabeça de ninguém, eu não ganho para passar pano, que nem se eu ganhasse eu não passaria, nem ganho para ficar falando, eu falo aqui o que eu quero que me dá na telha. Agora, se hoje o Palmeiras jogar, mudar a postura dentro de campo, for um time melhor, um time mais organizado, eu vou elogiar, porque eu comento jogo a jogo. Agora, se for um catado, de novo um time insuportável para assistir, eu vou falar, vou reclamar, vou tentar achar os culpados e pedir a cabeça do culpado. Se você não concorda, eu comenta aqui, Cássia, eu não concordei hoje com o que você falou, acho que você exagerou, gente, eu sou ser humano, eu erro, eu não sou perfeita, mas seja educado, porque eu nunca, eu acho que assim, eu nunca fui mal educada com ninguém de vocês, nunca, sabe, eu acho que vocês deveriam ser educado também comigo, porque vocês devem ter mãe, devem ter irmãs, devem ter filhas, e não seria legal tratar as pessoas que vocês gostam dessa forma, né, é um desabafo, gente, é um desabafo, porque dá uma lidinha nos comentários de ontem, do meu vídeo de ontem, para vocês verem, é que alguns eu nem perco o tempo comentando, eu já vou e bloqueio, porque tem coisas que não valem a pena, mas dá uma olhadinha lá, você não entende merda nenhuma, quem é você, sabe gente, eu dou minha opinião, eu não sou dona da verdade, se você não está feliz, não quer escutar, não concordou comigo, não tem problema, ou você fala, aqui ó, Cássia, eu não concordei com você, ou você passa para frente, depois quando eu estiver falando um outro assunto, você vem e assiste, entendeu? Eu não sou, nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu? Enfim, esse é o recado do vídeo, hoje tem Palmeiras e Coritiba, eu queria trazer informações, esse desabafo, também falaram um pouquinho sobre as pessoas que estão pedindo a cabeça do luxo e tal, e a gente se vê, acabou o jogo do Palmeiras, empatando, perdendo, ganhando, o Luxemburgo ficando no cargo, sendo demitido, eu estarei aqui para fazer o pós-jogo, então espero vocês aqui no canal, belezinha? Desculpa o desabafo, espero que vocês tenham entendido, a gente se vê aí, até a próxima, e avante, palestra!